Quando se escondiu esta novela de Bruno Carvalho, eu fiz questão de não ver televisão, porque sempre que se passava sequer por aqueles canais, o único tema de conversa era o Bruno Carvalho, era o suporting. Eu acho que isso mostra perfeitamente, e todos os casos que podem causar mais impacto na opinião pública, se reparar, é sempre aquele tema que é explorado, até não haver mais ponto, porque se lhe pega. E é triste, eu acho isso muito, muito, muito triste. E daí é que eu acho que eles, mais aí, ainda estão a perder mais público jovem, que podiam estar a ser educados de forma, com informação credível, e eles preferem informação não credível a situações deste ano, a jornalismo deste ano. Eu própria já tenho esse sentimento, portanto, imagino os mais novos, que têm já aquela aptidão que nós já sabemos, e gostamos de termos estado a falar, e, portanto, para mim, acho que o jornalismo, infelizmente, está a decair, quando deveria estar a renovar-se de novo para este novo mundo, novo mundo, novo, novo mundo novo? Então, este novo mundo fantástico do digital, em que eles podiam pegar na credibilidade que têm, transportarem-se para a digital, exatamente para providenciar informação credível às novas camadas, às camadas mais novas.